Agora, neste momento now, vamos jogar aqui um lugar silencioso de GAMI, velho! Vimos alguns treinos aí, mas nem lembro direito como que é a pegada do jogo, velho. Só que tem o esquema, né, do microfone, cara. Esse jogo vai me ouvir. Então, vou... É o lugar silencioso Silent Hill, né? Então, bora! Caralho, Gilberto tá traumatizado. Já traumatizou o menino. Ai, ai! Então, né? Brilho! Sempre um problema, né? Sempre fica muito escuro pra mim. E vamos lá, então, gente. Cara, acho que eu vou no normal, velho. Moto sobrevivente? O que seria isso? É normal, né? Amei que o volume, hein? Que susto, ó. A mesa começou a levantar. Eu vou ver o volume pra poder me agulhar. Eu não vi legenda, deixa eu ver. Eu tinha visto, né? É, eu tinha visto, mas... Acho que não tem... Ah, dá pra eu falar assim, talvez? Mas não tem como aumentar, não, velho. Esse jogo não vai ter muito de alma, né? Ah, fica aparecendo um ícone ali, velho. Calma, Gilberto. Não dá pra saber, né? Não tem aquela barrinha que nem nos outros, né? Meu Deus, vira a gente, viu? Quem bota não ser, é bobo. Oi? Não, calma aí. Calma aí. Já estão querendo... Lascar tudo, né? Mas é raro, é raro. Bobo. Mira, bobo. Mira, mira. Mira, bobo. Gastou, gastou. Gastou, atou. Pô, céu lindo desse aqui, vocês botando chuva. Vai ficar quieto, ó. Sem barulho. Sem barulho. Sem barulho. Tá largado, velho. Nem conseguiu. Mano. Não mexe o mouse, velho. Porra, é essa? Será que o jogo tá largando, velho? Até coloquei um DLC aqui, pá, tá ligado? Nossa, em Retrace, pá, tá ligado? Ô, meu mouse. Será que é meu mouse, velho? Não é possível. Nossa, pera aí, gente. Bom, vamos ver se agora vai, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá louco. Mouse... Tá ligado? É o mouse ali. Tá achando que eu vou lançar ele. Pô, mas esse jogo aqui eu acho que nem dá susto, né? Eu acho. Não é tipo de dar sustento. Tipo... Só sobreviver, né? Ficar quietinho, pá, e o bicho não limpa assim, né? Cara, aquele quando aparece o ícone que ele tá detectando o meu microfone. Quer dizer que assim eu já vou morrer se der bicho, né? Cuidado onde pisa. Tenha cuidado e olhe pra onde anda. As superfícies diferentes como água, folhas secas, vidro, brido, né? Metal, estroço, fazem ruídos, alertas criaturas. Saiu hoje, Dratinho. E aí, Dratinho? Quanto tempo... Movimento lento. Quanto não tiver como evitar superfícies varonentas, ande devagar para fazer menos ruídos. Mova um pouco pra cá. Não entendi, mano. O scroll? Ah, tá. É verdade. Olha lá. Mexe ali, ó. Olha lá. Tá vendo? Tem os pezinhos ali embaixo. Tá vendo? Bom, é por aí. Que horas são aí? Ó. Vamos lá, gente. Tá, galho faz barulho também, né? Mas já tem bicho aqui? Oxe, parece que teve um encontro aí no chat. Olha que emocionante. Suba e desce algumas beiradas ao interagir com elas. Ai, meu Deus. Se tiver que fazer isso aqui rápido, acho que eu não me dá mal, né? Achei que ia fazer barulho também. Não sei, acho que não tem bicho aqui. Não sei, acho que não tem bicho aqui. O que a gente não pode falar? Não vai ativar toda onda. Não vá ativar toda onda. Não vai ativar toda onda. Oh, Jesus. 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 Tchau. Fala. Seria? Onde está ele? Jesus! Eu quero que você se descanse seu sangue! Você é um filho de foda! Oh, vamos, vamos, foi engraçado! Se você é cinco... Oh, só um minuto. Eu te comprei bem. Não, não, você não. Eu apenas... Eu não sabia onde você estava. Eu não sabia se você estava morta ou... Alex... Eu não posso... Eu não posso perder outro... O que está errado? Alex, o que está errado? Jesus... Ei, 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 o que você precisa? Alex, vamos, vamos, por favor, por favor, por favor, me diga como eu vou ajudar. Martin, o que é? Eu não sei, ela só... Alex, eu sou eu. Eu sou Laura. Tem um mal cuidado de ficar gritando aí, pô. Ok, é isso. Olha só para mim. E respirar... respirar... E aí você vai. E aí você vai estar tudo bem. Mas é que ela vai ter esse ataque aí, de pânico assim, na hora que o bicho estiver vindo? Será? Já sente sim. Ah, é Asma, na verdade, ela tinha uma bombinha lá, na verdade, é Asma. Acho que no... No filme tinha também, né? Ou foi no Orange lá. É muito perigoso. Não. Não há mais razão para procurar esse lugar tão rápido que possível. O que? Você precisa de comida, Alex. Sem ela, o hospital não vai conseguir. Ah... Reno... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu flashlight acabou de morrer. E para um rádio. O que? É algo que eu estou construindo. Poderia ajudar todos nós. Estes aqui não são do filme não. São outros protagonistas aí. São outros problemas com b grainlês de chuva. Tá à live. Passem? Vamos lá. Como barulho de chuva, água corrente ou cachoeira pode abafar seus ruídos Pra você andar em segurança Ah, então, só que eu posso falar de boa Chegamos na estância Marte tinha razão Parece que o lugar foi abandonado Mas está em tiro Deve ter algo útil aqui Ouça a Laura me culpando por colocar o filho dela em perigo Mesmo sendo ideia dele As pessoas precisam de comida e remédios Ele me deu Ah, nossa, ela me odeia Não podemos voltar sem nada Caraca Remédio Funcionou Sei que você falou pra não tentar Mas para o diabo Então, deu certo Fui até aquela cachoeira que fica quase um quilômetro daqui Estalei os dedos e nada Nenhuma criatura Eu falei em voz alta pela primeira vez desde a invasão E nada de novo No fim, não vai me matar Eu gritei E, mesmo assim, nenhuma única criatura Tipo, não é uma solução permanente Mas pelo menos sabemos que De uma coisa Barulhos mais altos Impedem que as criaturas nos escutam Então, aí, gente Se vocês mandarem um tiro Alguma coisa assim Em vez de me prejudicar Eles vão me salvar Tá vendo? Cara, cadê a lanterna? Como que é a lanterna dessa bagaça? Acho que a gente precisa de bateria, né? Para o que está no negócio Bom, aqui na chuva eu posso falar de boa, né? Cara, eu sempre confundo O lugar sinistoso com o Bird Box O Bird Box O do Bird Box era alguma coisa Não podia ver Como que era? Nem se eu não podia ouvir, né? O que era aquele lá? O microfone está desligado? Não É porque está chovendo, né? Tá vendo ali? Aparece o ícone Toda vez que eu falo Então, aqui aparece Tipo, dá a entender Dá a entender Que Cadastro e o Exo não me escuta, não Como que eu entro aqui? Ó Ó Então, não sei se é Ali, ó Quando eu falo Fica aquele Acho que é para eu não falar Ó Corta o microfone Corta Não sei, né? Pode abrir o diário Para Ver os documentos Encontrar Ou os bichos não ouvem, né? Neste momento, né? Acho que para mostrar Que está seguro Não sei Vamos saber em breve Gold Chupa Saiz porra, textão da porra gente, é isso aí não, tô ligado, mas não lembro o que era o problema lá já lembro dela com a faixinha no olho lá eles não enxergaram, não podia ver o bicho o que que acontecia, é isso que eu não lembro não está progredindo, pressione perigoso ver a live pela tv quem escuta sem conter sempre dá merda fala pra galera aqui tem que pegar o fone de ouvido pra debaixo da coberta debaixo da cama lá ficar bem escondido pra não passar vergonha deixa eu ajeitar aqui mesmo era mons que nem Lord Fresh se olhar ficava louco e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde tem que ir agora? Ah, tá pra ir ali, ó. Eita, apareceu um pulmão ali, velho. Vem, rapaz. Quem que assustou? I'm dying, sister. I got to pee. I'm dying, sister. Peguei tuberculose. Ah, tá de sacanagem, né? Vai até ficar alisando o mouse aqui, ó. Fazer carinho aqui, ó. Verdade, ela tem asma, né, velho? Coitado. Abre lá com essa porta, tá chovendo mesmo, porra. Nossa, ali é isolation. I'm dying, sister. Vou colocar aquilo no pang, ó. Começa tranquilo, né? Nossa, mas... Ah, ela tá precisando da bombinha, eu acho, hein, gente? Nossa, esse jogo vai ser tenso. Olha isso. Aquela criança maldita entrou no meu escritório de novo. Juro que ela está entrando pelos dutos lá em cima. E antes que você pergunte, sim. Tenho certeza que... Oxe. Tenho certeza que tranquei a porta. Ai, é. É a mulher falando isso? Quem tá forçando muito, tá coitada? Eu tenho que botar a live no fone de ouvido, gente. Ah, ela é a dor de estômago, velho. Vem. Não, pera. Aí, textão, né? Top. O equipamento não muito longe daqui, suprimento médio. Isso que a gente precisa saber, né? Tem que ter visão que tem... Em conexão com o fone Bluetooth, né? Tá bom. Tem que ter visão que tem... Essa musiquinha ficou muito bom Não dá pra negar Nossa Black Metal e Kitties, Black Metal e gatinhos Aí aparecem as minhas playlists, o metalzão do demônio e as músicas kawaii desses Ei, Sarah, sem H Sarah, sem H A questão, massa Olha o que você fez com a Nath, Gold Que pena, hein, ó Você está bem? Minha mãe está nervosa dizendo que alguma coisa caiu do céu Tenha cuidado, cara, sem H, né Vamos remarcar a colheita das flores? Ah, na outra carta está falando que tinha a colheita de flores, né Ih, rapaz, então pelo jeito Já era Bom dia, boa tarde, boa noite Vai morrer Não Ah, tosse mais, tosse mais, tá pouco Olha lá Ah, achei que ela ia na bombinha Tá com náusea Lord Stone, já falando Um tiro nesse jogo ia ser top com... Não Ih Ah, ó, pegou, né O cara teste de gravidez Andou fazendo coisinha errada, né Ih 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 Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Será que eu devo contar pra ele? Não sei, neste momento eu preciso achar o Mark Cara Acho que os bichos vão levar ele pra comprar cigarro Não estou pronto ainda Ainda não Eu mal consigo cuidar de mim mesmo Mas como eu vou cuidar Criar um filho num mundo como este, né? O que eu faço, mamãe? Criar você aqui Ah, ainda é uma criança, né? Pô, vai chorar Acho que no primeiro filme tinha, né? Criança lá que chorava, não tinha? Era bebezinha e tudo mais, né? Aliás, o filmão, né? Ah... Danzuca, meu... Ué, quer ativar ou desativar no PS5? O microfone? Tem cena do parto? É, no PC é mais fácil, né? Só pega o microfone aqui Galera Esse que estou usando pra conversar com vocês Fala, papai! Quer dizer, eu acho que é ele, né? Por que você está cochichando? Papai, pô A torcida agora Está safe aqui? Está safe? O passinho dele é embora Ah, eu não toco, cara Eu não toco, mano Aqui, parece que é uma safe room Dá pra gritar aqui Pode gritar, essa pô Ai, ai Ai, a lanta, graças a Deus Ah, a lanta, graças a Deus Baterias? Não Ah Devemos dormir aqui? Claro Candelas Fui Conderígio do Deathsag, meu Você Você, Deathsag Nossa Tinha que colocar isso no Tang Eu também Clássico Sala segura são locais para descansar um pouco Antes de voltar para o mundo exterior Por serem a prova de som Você não precisa se preocupar em não fazer barulho Pô, mas acende a luz aí, véi Moral Dá pra acender esse treco aqui, não? Lambari? É lambari, né? Não, como que é? Olha o bicho aí Nossa, eu prefiro beber o Heitor gritando Verdade, né? O Heitor ia morrer muito fácil esse jogo aqui Quer dizer, é No jogo e na vida real Se acontecesse isso Meu pai é o maioral Melhor do que qualquer outro no geral Ele me protege no dia a dia Faça os monstros Que alegria Ele diz para eu não fazer barulho E me protege quando eu durmo Para que eu sonhe com a mamãe Porque quando eu durmo Ela está presente Eternamente Caramba O rapper O rapper Meu Deus Daddy Mamãe 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 Nossa Ficou muito melhor Buff death Não Pera aí Pera aí Cara Pera aí Essas consequências aí De seus atos Dê-me sua mão Outro pranque Nunca Olha aí Seria bom saber na língua de sinais Valer minha sorte O que o diabo é isso? Um gelo Você gostou? É tão burro Oh Eu me desculpe Não vou dar receita Luva de mendigo Igual Que eu uso Daqui a pouco Eu vou estar usando também Adoro luva assim Cara Na moral Você está bem? Você está bem? Eu falo que é luva de mendigo É muito top Parabéns papai Sério? Sério Estamos mortos Oh Ele é o pai Ele é o pai Tom Eu te amo Bom Se criar a criança Dentro desse quartinho Fica de boa Iiiiiiii 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 Tá bom Não vai ser pai Estresse para asma Estresse físico ou mental Agrava a asma da Alex A condição dela é indicada pelo ícone de estresse A parte superior esquerda da tela Quando o nível de estresse chega a um estado crítico Alex terá um ataque de asma Tente manter o nível de estresse para a asma baixo Usando pílulas e inaladores Caraca Tô ferrado Certeza que eu vou usar a hora errada E vai faltar Nível de estresse muito alto Pode causar ataque de asma Evite pressionando F Senão vai de F Se o resultado for verde O estresse para a asma diminui Amarelo A crise será evitada Mas poderá acontecer a qualquer momento O vermelho Alex terá um ataque de asma Caralho Oh meu pai Eita Oh mas foi muito rápido cara Eu não sabia o que ia acontecer Meu amigo Tô morto Tô ferrado Já era Esse jogo eu não vou zerar não O que devemos fazer? E vamos descobrir E se ele se cria E se ele se cria E se ele se cria E se ele se mantém Como? Eu não sei Mas nós vamos E sua mãe? Ela será uma grandadinha Laura Laura Me hates Me Ever since You saved me That day Alex Finally Something good Will the hospital have them? No We're low on everything There's a camp They'll have supplies First we bring food back to the hospital And we'll go to the camp Anotando, anotando Pera aí pô Já querem meter outro boneco Calma aí Ó Não foi bom Ou foi logo ali Que eles estavam anotando Logo em seguida Quanto tempo será que ela tá grávida? Será que vai dar tempo Da criança nascer Ou só vai ser no final do jogo? A criança vai ser a nova esperança Será que esse jogo dá pra fazer Uma maior franquinha, né? Tipo The Last of Us Assim Tipo The Last of Us Ainda é focado, né? Na L e tal Mas Esse aqui Por exemplo Teve o filme A Origem, né? E aí Contou bem no dia 1 Aí esse aqui, ó Já é durante O bicho pegando Mas é outra Outras pessoas Ou seja, dá pra fazer O grupo de pessoas Espalhado por Quanto é canto, né? Outros jogos Tudo mais, né? Se o jogo foi bem Dá pra fazer uma franquinha mesmo, né? Ah lá, olha o Léo aí, ó O O recorde aí Record Só que você falou isso Hoje eu não vou metáfora não, hein? Nossa, eu falei que ele tinha Uns 15 timeouts Tem 22, né? O cara O cara é bom, né? Tá vendo? Porque toma timeout, gente Pra falar bosta, velho Falou Como que o Léo ia sobreviver Nesse mundo aqui Sem falar bosta? O cara ia passar mal Sem ficar Dois minutos sem falar bosta Ele ia falar bosta E ia morrer Parou de chover Porca que pariu Shhh Isso até aqui Mais lindo Não dá pra falar nada Aparece o microfone Não dá pra falar nada Ah 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 Ei! Ei! Foi comprar cigarro. Alex, como é que está acontecendo? Algum... Progresso com o... Phenômetro. Phenômetro. Certo. Você está trabalhando? Não. Você precisa de algo? Você precisa de algo? Você quer me juntar? Não. Não há nada, pai. Ok. Então, como é que... Como é que eu te ajudar com o fenômetro? Eu não sou um técnico, mas... Pai, não, não está pronto. Eu sei, Alex. Eu sei. Como? Eu sou um médico. E seu pai. Quanto tempo? Dois meses então, gente. Temos sete meses de vida. Alex. Você vai passar por isso. Nós vamos todos você passar por isso. Eu, Laura? Não. Laura não pode encontrar. Por que? Você realmente quer dizer que eu estou pregando com o seu grandchilde? Laura sempre está no melhor quando ela tem um objetivo. Desde a morte da Martins. O Mark está correndo coisas, o que é ruim para todos. Isso poderia dar algo para focar. Além do que ela... A tristeza. Você nunca me desculpe. Não. Não. Eu... 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 Não. Você precisa de rest. Tad. Por favor. Tad. 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 Esse jogo aqui ele é no universo do filme. Esse é com outros protagonistas. Vou pegar a bateria e remédio depois. Cara, eu lembrei de uma coisa que... Lembra quando o pessoal tentava me dar sus quando eu bebi água? Eu ficava com medo de beber água, velho? Mas isso só era possível na mixer, né? Não tinha delay, praticamente. Ah, velho. Nunca conseguiram fazer eu derrubar água, mas... Já, já... Deu aquela balançada, assim, né? Já deu aquela balançada. O pessoal tentava me derrubar da escada. Caraca, pensando bem, velho. Meu Deus. Por que que eu faço live ainda pra vocês? Cacete, velho. Só... Cara... Meu Deus. Incrível, né? Foda. Tá, claro que papai sabia. Foi ele que... Foi pra ele que eu contei primeiro. Desde a noite da morte do Marte. Desde aquele dia. Também falei do posto da Guarda Nacional, perto do acampamento. Ele quer me ajudar. Só tenho forças porque sei que ele está comigo. Preciso me preparar pra sair daqui buraco. Só tem, pô... Medo pra caralho. Já engasgou, né? Não, nunca engasguei, não. Quer dizer... Não, acho que não. Acho que já... Quase engasguei uma vez que eu derrubei um pouquinho de água, mas foi porque... Acho que a gente estava em cal... Alguém falou alguma coisa muito engraçada na hora que eu estava bebendo água. Mas quase deu ruim. Não é de susto não. De susto não. Até porque eu não estava em susto, né? Aí teve a época que a galera usava fone sem fio. Eu falava, já volto, tá ligado? Aí a galera tentava me derrubar da escada, velho. Foda, mano. Já teve vezes que quase fui de F, velho. Cheguei agora. Esse jogo está bom? É, vamos saber agora. Vai começar agora, na verdade, né? Foi só um... Eu não sei o que dizer, mas estou aqui. Foi. Esse é o aniversário de um mês. Sei que é brega comemorar um mês de relacionamento, mas neste mundo, eu diria que é uma conquista em tanto. Te amo, Marte. Te devo um passeio na cachorreira, ó. Lá você vai poder cantar o quanto quiser. É, então, né? Acho que... Já era, né? O inferno vem de cima. Como, na verdade, o inferno vem de cima, não de baixo. Caiu o céu e a alegria faleceu? Morreu? Porque os bichos veem, né? Os ET aí, né? O Sayajin. Marte escreveu isso na noite da... Na instância. É, ele não conseguiu dormir até a noite. Então, em vez disso, fiz uma lista de nomes de bebê em potencial. São apenas ideias. Então, fique à vontade para circular os que gostar e riscar os que odiar. Ah, certeza que é a Serecudo, né? Da família ainda. Tem algum aqui? Edward Taylor. Nossa senhora. Que questão. E aí, quem? Ah, então acho que eu boto isso aqui pra fazer menos barulho, mas não é pra fazer creque-creque não. Aqui é madeira, triturada, sei lá. Podia ter um jogo do Titanico. Onde você vai jogar Mario Party com a gente pegar? Eu jogo lá, acho que você vai gostar, hein. Quarto do Martin, velho. Ela era cantora mesmo, né? E aí, Alisson, se o jogo é bom, vamos descobrir daqui a pouco aí, mano. Vai ficar com nós aí, tamo no comecinho. Essa Laura, mãe dele, né? Não gostava muito da Alex. Cara, acho que eu vou botar uns colchão assim pra abafar o som também, velho. O que vocês acham? É bom, né? Ô, valeu, Alisson. Obrigado por estar seguindo aí. Seja bem-vindo. E ó, shh. Faz silêncio, hein. Quando a gente sair daqui. Serragem. Obrigado, mira. É esse nome que eu tava buscando mesmo aqui. E onde vai? A partir deste exato momento, toda e qualquer comunicação com a Laura passará por mim. Se não, está aberto... Oxe. Duvido você dar a gritão pra ver, pra eu ver o capeta do jogo? Não, não. Dammit, Mark, eu não comprei nenhuma pílulas. Bem, alguém já fez. Sim, provavelmente os Watsons. Ou ninguém que estava mais inteligente para sair daqui daqui. Ninguém vai sair até eu descobrir quem fez isso. Eu estou procurando em cada quarto, incluindo o seu. Você já foi do lado do lado, sem a Laura puxando o seu lixo. Olhe. Ladrão, 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 ó. A galera parece que se adaptou bem, né? Olha aí, pô. Calma aí, velho. Aqui não tem bicho, não, velho. Escremeu aí, não? Estou tranquilo. Está o chão balançando, né? Você viu, Miro? Está muito bom mesmo. Esse cara está cochichando, então aqui tem problema, será? Aqui, olha. Não falo ali, o microfone está aqui. Não sei se... Está ligado? Está ligado, não sei se... Está ligado, não sei se... Está ligado, não sei se... E aí, você pode usar vários tipos de itens que estão no mundo. Eles podem ser guardados e que passam a qualquer momento. Aqui, não tem bateria essa porra, né? Vai bateria, ai meu Deus, que inferno que vai ser isso. Preciso me preparar para sair desse buraco. Também falei do posto de guarda nacional perto do acampamento. Ele quer me ajudar. Só tenho forças porque sei que ele está comigo. Está aqui, olha. Psycho. O Mark me viu pegando algumas coisas na dispensa e saiu com um sorriso esquisito. Fiquei psicopata e me dá medo. Está fora de controle, principalmente agora que a Laura não manda mais. Outro motivo para eu ir. Vou falar nisso, preciso acabar o fonômetro. Pode ser a nossa salvação lá fora. Acho que isso aí que vai medir, né? O tanto de barulho que a gente está fazendo, será? Olha lá, recarregue com R. Puta... Pode ver a gente caça. No alt não cai nada. Entendi não o que o alt cai. Na DZ1-5 no cara. Que riso? Estava me chamando de cara de pesco-tapa, velho. Olha lá, o Barbudinho parece coelho, olha. Está o Barbudinho. Espera aí. Tchau, gente. Eita, eita, já deu pro mão já, já deu pro mão. Eita, eita, já deu pro mão já, já deu pro mão já, já deu pro mão já. Eita, já deu pro mão já, já deu pro mão já, já deu pro mão já. Eita, já deu pro mão já, já deu pro mão já, já deu pro mão já. Eita, já deu pro mão já, já deu pro mão já, já deu pro mão já. Eita, já deu pro mão já, já deu pro mão já, já deu pro mão já. Acho que agora vai começar. Agora a gente vai ter como saber, né, até onde vai o bagulho. Laura passou de mim, a Laura nunca me perdoa pelo que houve com a família dela. E agora sabe que vai ter um neto, vai me prender no quarto. Desculpe, mãe, sei que é sua mãe, mas não vou ficar trancafiada pelo resto da vida, só porque ela não confia em mim. E aí, deixa eu falar, né? Sim. E aí, eu falo. E aí, eu falo. Nós não temos tempo. Henrique, eles estão vindo. Onde está ela? Eu não sei. Lanças. Eu te disse. Eu não sei. Apareceu ali alguma coisa. Menos do que eu estou safe, né? Eu acho. Vem. 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 Espeñas de andadoras são usadas para reduzir o nível de estresse, evitando o ataque de asma. Elas são consumidas a serem coletadas, baixando a pequena quantidade de estresse. O inalador pode ser guardado como consumível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qualquer ruído pode ser fatal. Tente ao máximo fazer menos ruído, evitando superfícies barulhentas. Andando lentamente. Objetos que possam ser atingidos como látos e barris de metal. Tente não fazer ruídos mais altos que o som do meio. Eu não sei se vai aparecendo. Alô, alô. Alô. Ok, agora não tá mais o risquinho ali não, gente. Agora tá valendo. Agora tá valendo. Eu vou até falar assim, ó. Se eu falar assim, tá de puta, né? Vocês conseguem ouvir? Vocês conseguem ouvir? Sim, vou falar. Vou falar assim, né? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 E aí, Prick? Quanto tempo, hein? Se eu não, ninguém... Tchau, tchau. 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 Pelo amor de Deus. Tchau. 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 Galera, deixa eu ir no banheiro, mano Pelo amor de Deus Eu não vou cagar, não Amizadinho Então vamos lá, gente História da cauda do esquilo cinza A cauda do esquilo cinza não está lá Apenas para parecer fofinho Você sabe, a cauda do esquilo cinza É a ferramenta mais importante dele Ele a usa para manter o equilíbrio Que bonitinho Isso aqui é aquele alt que falou Não sei se dá para trocar pela lanterna E essa parada aí do fonômetro Mais fácil, cara Espingarna Eita Vai ter arma, então Mostrar a notificação Será que é para mostrar que tem item perto Tipo o modo detetive, assim O radar, o sonar, sei lá Tem como alterar Não, alternar entre O atreus que marcou Mais abelhas Mais abelhas Abelhas é importante Tchau 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 Deixa eu ficar de boa aqui, né? Ah, agora eu passo a... Tá de boa, né? Ixi, é a Laura, velho? O... Kennedy? Estão indo atrás da gente mesmo. Caralho. Porra! Vamos fazer um puta barulhão com essas armas aí. Quer matar a mulher, vai matar o neto. E aí, vai mudar a mulher. E aí, vai mudar a mulher. E aí... E aí... E aí... E aí... Não! Não! Não é que eu... Não é que eu... Não sei... Tchau, tchau. 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 Sem dica. Sem dica, Gilberto. Sem dica. Sem dica. Brincando, pobrecão. Oxe, mas o bagulho está trancado. Tchau. 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 hoje esse jogo que eu estava jogando um e vai ter metaforce vocês vão engolir porra bicho vai tomar meu c... ai caralho caralho mano quando você for jogar vc tomar aquela velha coma teu cu um vrido mano sem cuspe seu filha da p... vai tomar no p... que graça para com essa porca ai caralho estou no stream agora p... tinha que ter compaixão seu filha da mãe achei de poeira essa merda tinha que ter união das classes seu vagabundo nossa senhora tinha que ter honra entre os stream vê se eu faço isso na live do zoom nossa senhora nossa senhora Oi, pai. Por favor, leia, não fale. Não morri não, filha da... 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 Tenta dar um tiro no cara que já tava morto. Tenta dar um tiro no cara que tava morto. Eu não morri, caralho. Aô, esse é pro cara. Esse é pro cara? Tá na postura? Tô na postura já, hein? Peraí. Não tô torto, não. Tá achando que sou o Jeff? Ai, peraí. Que porra é essa? Ah. Esse bagulho é bom, esse bagulho é bom. Ah, caralho. Ah, que eu posso falar. Graças a Deus. Mata esses filha da puta. Isso. Caralho. Aí é foda, né? Tinha que ser o Gold, né? Tinha que ser o Gold, né? Tô na procura de outro canal. Pode indicar um? Ué. Tem um aí bem legal. Sinks Plays. Conhece? Faz live todo dia aí, ó. De manhã, de noite. Muito trabalhador. Muito trabalhador. Indico. Ai, ai. Não tem coragem, porra. Chupa aqui, ó. Olha da puta. Troxa. Tô. É. ão... Tinho aqui. Tinho. 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 Tem lá. Tinho. Ah... Não vai passar mal Não vai passar mal Eu não posso chupar o negócio Não é? Eu não posso chupar o negócio Mané, chega de pausar O cara manda a porra do Vitas Que tampa a tela toda Eu vou fazer o que, pô? Você já perdeu a morte? Demônio Não! É culpa do... Do Asmi lá, o Asmi É esse? Esse foi um bom time Acabou o jogo, gente Acabou Ele é um maldito Asmi O Asmi O Checkpoint ficou ruroso Mas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. eu achei que dava para chegar ali será que ia dar checkpoint ali E aí E aí Oi Ai vai tomar no seu cu filha da calça E aí ficando sem paciência bem assim paz sem essa merda E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem resolve Eu vou fazer o aniversário de resúvio Eu gosto mesmo Eu vou morrer Ah não Vai ter esqueminha de distrair Tô até vendo Esse objeto pra criar uma distração Temporal Isso aqui eu sempre lascava Não jogava direito Não jogava 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 Temporal O que é que precisa de tábua lá, velho? O que é que precisa de tábua? 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 Decora aí gente A louvinha que o namorado deu né E o metafor, pô Verdade né Colocar aí o metafor Gold e o PH tão ansiosos né Não tô usando não Gold até gosta né Dia 1? Alex? Você está se sentindo melhor? Sim... Deus, isso é perigoso. Todo mundo fica desesperado às vezes. Você pode ir para trás? Claro. Que porra! Vamos juntos. Não dá uma livre quando pode falar, caralho. Eu não disse que eles vão fazer as pras. Oh. Após seu ataque, ele não sabia o que fazer com ele, então... Eu lhe dei algo para fazer. Entendeu? Ele realmente importa sobre você. Ele nunca me viu assim. Mas você tinha me perguntado quando você era um pouco. Hum, foi diferente. E eu estava em controle do meu pequeno filho. Quando eu preciso voltar? E eu... Isso aí é um flashback, é dia 1. Já estava no cento e pouco lá. Esse aqui é o dia que chegou os bichos, eu acho. Eu lembro quando eu perdia a minha mãe aqui. Eu não sabia que a mãe ia chorar assim. O que? Você continuou indo. Eu estava com o Martin. Eu tinha que continuar indo. Entendi. Tô dando um soninho. A gente vai jogar um metafor. Pra já capotar de vez como. Ei, hum... Por favor, não diga o meu pai sobre asma. Minhas lindas estão feitas. Acho que ela começou até no dia do bicho. Onde será que a Zedou? Acho que não namorava o filho dela ainda, né? Você viu o jogo da noite? O clã? O Robert é o Robert. Vai ser um milagre se eles fizeram o jogo. Ei, Alex, uma ou duas ou duas? Uma ou duas? Obrigado, Robert. Eu vivo para servir. E não se esqueça. Não se esqueça. Sim, Alex. Ei! Como você está, pai? Um bom dia até agora? Pai? Tudo bem, amor. Eu estou tudo bem. Você está tudo bem? Você parece mal. Ah, ah, sim. Eu apenas... Alex, você gosta de pegar a cerveja? Não em todo lugar. O que você diz, baby boy? Você quer uma? Não. Eu acho que... O nome daquele cara lá, o barbuco? O barbuco? O barbuco? O barbuco? E ele deveria ser cheio quando ele chegar aqui. Só porque você está na escola não significa que você seja legal. Como foi o seu primeiro ano, Ken? Calma. 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 Aном. Calma. 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 Eu gosto. Tudo bem, faço umMS. Hush, eu não gosto de pensar sobre eu conduzir em um carro, não só voando um avião. Ei, Alex, posso falar com você por um segundo? Nossa, ela tem toque, velho. Nossa, tá vindo forte agora, hein, gente. Será que é porque eu almocei? Um dia até almoçado, né? Rapaz. Oi. Oi. Eu só queria dizer... Eu sei. Realmente, desculpa. Eu não sabia que você... Está bem, realmente. Eu... eu só... Eu... eu pensei que você ia rir. Você sabe, na parte do plus, você consegue citar com todos os seus amigos na escola. Eu? Sim. Você pode dizer a eles que você finalmente tirou a garrafa da garrafa. Uau. Eu... eu não gosto de dizer isso, mas... Eu meio que esqueci disso. Sim? Sim. Bart? Eu não posso encontrar a garrafa da garrafa. Você pode... Está em cima. Agora vamos olhar? Claro. Pô, maior clima bom, né? Que pena que vai acabar tudo. Que pena que o Marty morreu, né? É o mesmo nível de piada do chat. Deve ficar. Eu acho que eu não vou usar um gato ao lado. Eu não acho que o Marty... Eu não vou usar um toque ou para a garrafa de mais. É o que eu tenho aqui, velho? É o que eu tenho aqui. É o que eu tenho aqui. Eu não vou saber antes. Você acha que eu gostaria? Se você gostaria de minha música, você vai gostar de sua música. Eles são, tipo, minha maior inspiração. Posso ouvir ela? Uh... Loura, se você gostaria de ouvir ela? Eu meanto sua música. O... O que? Come on! É muito tempo que eu ouvi você cantar. Você me, agora? Ou... Por que não? Eu não estava pensando... E não estava se preparando... E não estava se preparando... Ou... Não, escuro. Tudo está quieto, tudo está calmo. O que o sol não está se tornando. Veja o sol, catch meu breath. Oh, eu sei o que vem depois. Só um momento. Eu me sinto muito... Tá bem, cara. Tá bem, cara. No meio do sol... Alex... Um... De qualquer forma... Se você gostasse disso, você irá adorar as coisas deles. É tão legal que você tenha isso em vinyls. Eu... Eu quero te mostrar algo. Vem lá, Slowpoke. Estão lá. Estão lá. Então... Estão lá. Você quer me dar um outro ato? Ei, eu sempre vou dar uma ato. Eu sempre tento de tomar o ar. Eu posso encontrar... A... 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 Uma pedra? Você vê isso em algum lugar? Eu acho que pode estar na minha sala. Espere aqui, eu vou pegar. Oh, não, 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 não. Esta vez eu vou fugir. E quem sabe, eu talvez até planejasse alguma coisa incrível estúpida. Oh, meu Deus, eu pensei que você estava sobre isso. Talvez eu estou, talvez eu não. Nossa, eu abri de uma vez essa merda, que delícia. Martial, olá em italiano. Arrivederci. Quantas vezes você viu Revenge of the Bloodsuckers 2 agora? 50? 60? Hum, mais do que 120. Cara, eu não assisto nem duas vezes um filme, imagina tudo isso. Eu encontrei. Excelente. Olha só. 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 Ela não perdeu a dose em nenhum jogo, né? Ela não gosta de pesquisar. Ela faz isso por trabalho. Eu pensei que ela trabalhava em, tipo, um... 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 um helicóptero tá em movimento. um... 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 Doutor, qual é o ponto de eu não conseguir tirar minha própria filha? O que diabos é isso? Acabou a alegria Voltamos de volta, mas... Gente! Falta pouco O guarda nacional está perto, mas são de confiança Será que vão me ajudar? Podem com aquelas coisas por aí, em um lugar seguro Gente, acho que vamos ficando por aqui Bem legal Vocês gostaram, viu? Eu achei bem interessante É muito tenso Então... Se curtiu o vídeo, não esquece de dar o likezinho, irmão Que desgraça A gente tem a parte 2 O bicho vai pegar ainda Dá o like silencioso Ó, dá, tranquilo E aí E aí